Eu tenho uma coisa muito bacana para contar para vocês, mas antes eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu me chamo Juliana, tenho 38 anos e ali pelos 17, 18 anos eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. O meu padrão de comportamento era muito instável, variava muito, altos e baixos. Eu comecei a pesquisar na internet o que poderia ser projetado daquela forma. E eu descobri que eu tinha uma personalidade patológica chamada borderline. Com isso eu criei uma comunidade na internet para pessoas que tivessem o mesmo problema que eu para a gente se ajudar. A comunidade cresceu muito e a gente passou ali dentro se ajudar um pouco. A gente falava sobre os remédios, quem estava tomando, quem não estava tomando, como que o remédio ajudava as pessoas. A gente falava como eram os relacionamentos em casa, na família, tentava ajudar as pessoas que chegavam. Não somente quem tinha o problema, mas familiares também iam ali buscando uma solução. E a gente tentava criar esse suporte, essa rede de apoio. Só que não adiantava muito, porque a gente chegou a perder muitas pessoas na comunidade pelo suicídio. Então, era uma ajuda que não era muito efetiva. Até eu mesma pensei em suicídio e tentei algumas vezes. Então, aquela comunidade ajudava superficialmente. A gente nunca conseguia manter as pessoas ali vivas. E eu, naquela época, eu tinha muita confiança de que os remédios fossem me ajudar. Então, eu passava, tomava o remédio e eu ficava bem no período. E eu não queria aceitar ter que ficar tomando remédio a vida inteira. Então, eu parava com os remédios. Quando eu parava com os remédios, voltava tudo de novo. E ficava nesse ciclo. Eu tomava o remédio, ficava bem, parava e ficava mal. E na comunidade também eu não entendia muito bem. As pessoas tomavam os remédios e não ficavam bem. E isso eu não entendia, porque eu acreditava muito que se eu tomasse o remédio direitinho, ia funcionar, ia ficar bem. Só que eu não queria tomar remédio. Então, eu não tomava e entrava nesse ciclo. Só que isso não ajudou. Com isso, na minha vida, eu tive que fazer algumas mudanças de estado. Mudei de cidade e fui morar sozinha algumas vezes. E nesse período, cada mudança que eu tinha, eu ficava pior. Aconteciam coisas piores na minha vida. Então, eu não bebia para ser bebê. Eu não usava drogas para ser usada. E isso foi aumentando cada vez mais. Ao ponto de, na última vez, no fundo do poço, meus pais me resgataram, me levaram para casa, de volta. E nesse período, eu ficava em casa, não tomava banho, não saía de casa. Eu só chorava, só conseguia chorar. Nesse período, minha mãe me convidou para ir na Universal. E aí, eu já não tinha mais saída, não tinha solução para mim. Eu fui anestesiada, meio sem vontade de nada, mas eu fui. E chegando lá, eu me libertei. Eu conheci a fé. E num do jejum de Daniel, eu descobri a Univer. Que é, para mim, uma ferramenta preciosa para manter a minha fé. No Univer, eu vejo os filmes, as séries de conteúdo cristão, que realmente vão edificar a minha fé. No Univer Vídeo, eu assisto às reuniões que é transmitida ali. E eu me transporto para dentro do Templo de Salomão. Eu fecho meus olhos e eu consigo me imaginar lá dentro, naquele ambiente de paz. E eu me sinto lá, de verdade. Além das reuniões que são preciosas, tem as séries muito especiais, que são alimentos sólidos para a nossa fé. E todos os conteúdos do Univer é muito especial. Então, eu convido vocês a assistir também. Que tal combinar diversão com aprendizado? Família e fé ao mesmo tempo. Então, você precisa conhecer o Univer Vídeo. São centenas de filmes inspiradores, documentários, palestras exclusivas para homens e mulheres, vida amorosa, fortalecimento espiritual, sucesso financeiro. Ah, e ainda tem o Univer Kids, um espaço reservado só para os pequenos. Assine já e seja bem-vindo ao Univer Vídeo.